Olá, você sabia que a Alerja acaba de aprovar o projeto que autoriza o governo do Estado, através da Agirio, a dar linha de crédito entre 5 e 10 mil reais, destinada ao fomento de empreendimentos econômicos desenvolvidos em territórios de favela? O autor? Nosso entrevistado de hoje, o deputado Valdeque Carneiro. Que alegria, deputado, estar aqui contigo. Ô Cláudia, que bom fazer essa conversa com você, acompanhar tanto tempo o seu trabalho e agora você aqui, de novo, fazendo sucesso na nossa TV Alerja. Uma alegria muito grande poder estar aqui com o senhor e, na verdade, nem seria justo dizer que o senhor fez só essa lei, né? Porque o mais adequado seria dizer que você está desenvolvendo um programa de desenvolvimento socioeconômico, na medida que você é um deputado multissetorial, porque você atua em ações de educação, saúde, saneamento básico, emprego, renda, cultura, lazer, inclusão digital, inovação tecnológica, moradia, prevenção a catástrofe, segurança pública, mais o que? Mobilidade, assistência social, direitos humanos e, agora, essa nova lei, né? Ô Cláudia, a gente já se conhece há algum tempo e você sabe muito bem que a pauta da educação é a pauta da minha vida, não é? Seja em relação à minha formação acadêmica, a minha atividade profissional como professor da UF e as lutas políticas, né? O movimento, a militância social em torno da educação. Isso não mudou aqui na Assembleia Legislativa. Entretanto, eu participo de inúmeras comissões aqui na Assembleia e isso vai dando para a gente também a possibilidade de dialogar sobre vários temas e, além disso, o nosso mandato é um mandato que atua muito no diálogo com os movimentos sociais, que trazem muitas pautas, que trazem muitas agendas, trazem muitas reivindicações. E como se todos esses argumentos não fossem suficientes, eu quero lembrar que nós vivemos no Brasil, né? E o Brasil é um país profundamente marcado por desigualdades, né? Desde a nossa formação como nação. Então, isso me incomoda muito. Então, como deputado, se eu tiver a possibilidade de contribuir, ainda que modestamente, para enfrentar esse quadro de desigualdade, eu acho que essa é uma contribuição relevante. E é disso que se trata, né? Isso que você classificou como programa e você tem razão, você é inteligente, sagaz e percebeu, não é uma lei ou outra pontualmente. Na verdade, tem uma rede, é uma tessitura legislativa, eu diria. A gente começa com um projeto de lei que virou lei, que você conhece, que é o plano que institui, a lei que institui o plano de metas Favela Cidadã, que é um plano de desenvolvimento cidadania e direitos em territórios de favela e demais áreas populares. E a partir daí... E foi aprovado em 2020, né? Pelo governador aí, que já está em vigor. Já está em vigor e aí é um instrumento, sabe, Cláudia? É um instrumento para o Poder Executivo, né? É desencadear, desencadear, é uma agenda de inclusão de cidadania e de direitos. Cláudia, é muito grave que no Rio de Janeiro, cada vez mais nacos do território fluminense estão sendo dominados pelo crime, pela milícia, pelo tráfico, pela narcomilícia. Ou seja, são territórios onde famílias, pessoas, trabalhadores, adultos, crianças, jovens, idosos, são submetidos a regras que não têm nada a ver com a Constituição, que não têm nada a ver com a República, né? A sua liberdade de ir e vir, o direito de comprar um produto aqui ou ali. Isso tudo fica cerceado por esse domínio. É preciso que o Poder Público tenha presença e tenha agenda. Você se lembra, me lembro de você fazendo esse debate como jornalista, quando vieram as UPPs, né? Uma crítica muito comum às UPPs, do próprio secretário de Segurança da época, o José Mariano Beltrame, é que as UPPs sozinhas não resolveriam muita coisa. Era preciso que o Estado chegasse também com a agenda social, com a agenda cidadã. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Então, o projeto de lei, a lei que instituiu o Plano de Médio de Favela Cidadã, é esse guarda-chuvas, que tem uma agenda completa em várias áreas, para que o Poder Público possa chegar com políticas, com serviços, com oportunidades. E, às vezes, Cláudia, as coisas já estão acontecendo lá de forma meio mambembe, meio improvisada, meio voluntarista. Quando o Poder Público chega e chega com vontade política, ele pode organizar, ele pode legalizar, ele pode impulsionar. É disso que a gente está falando. E a desigualdade está muito presente. E ela se expressa de maneira tão brutal em territórios vizinhos. Aqui, entre nós, é muito diferente viver em Caraí, em Niterói, e viver a 500 metros de Caraí, no Morro do Cavalão. É muito diferente viver no Leblon, e a 500 metros do Leblon morar, viver no Morro do Vidigal. São vizinhos, são próximos, mas são vidas completamente diferentes. Não precisa ser assim. Pode ser diferente. E quem pode fazer a diferença é o Poder Público, com suas políticas, seu serviço e as oportunidades que eles geram. Deputado, é o famoso tão perto e tão longe, né? Afinal de contas, são comunidades que, ao longo de décadas, foram invisibilizadas, não é isso? Exatamente. E o que dá visibilidade é a política pública. Porque você veja, nos bairros da Zola Sul do Rio, em vários indicadores nesses bairros, Cláudia, são indicadores muito parecidos com indicadores europeus, né? Ali você tem transporte de boa qualidade, ali você tem serviços públicos mais variados, ali você tem oportunidades de todo tipo. Você pode, inclusive, viver integralmente ali. Se você trabalhar na região, você trabalha e vive só ali, porque ali tem tudo. Então é muito diferente dos lugares historicamente esquecidos, desassistidos, quando o Estado aparece. É muito pontual, ou só com a força de repressão, só com o aparelho repressor. É claro que eu preciso enfrentar o crime, é claro que eu preciso enfrentar a milícia, tem que enfrentar o tráfico, não pode dar trégua. Mas não pode confundir todo mundo que mora em favela como um bandido. Não pode criminalizar a pobreza, não pode tratar a priori esses lugares como lugares do crime. Ao contrário, nós temos que salvar. Grande parte das pessoas que vivem ali, a grande maioria, nós temos que salvá-las do julgo do crime. É disso que se trata. E o Estado tem meios para fazer isso. Tem orçamento, tem políticas, tem órgãos, tem servidores. Falta o quê? Falta instrumento legal, isso a gente está dando, e falta uma coisa chamada vontade política, que faz a diferença, que muda as coisas. E, deputado, o seu mandato sempre foi, aliás, não é o primeiro, obviamente, os seus mandatos sempre foram marcados por fortes simbolismos, né? E não fugiu a regra dessa vez, agora na nova sede da Alerj, foi o primeiro projeto de lei a ser votado e aprovado nesse novo plenário do Alerjão, não é isso? Cláudia, em primeiro lugar, eu tenho que destacar, assim, que são pautas e temas muito apoiados pelo presidente André Celiano, que é um deputado e um presidente que tem sensibilidade para essa pauta, foi prefeito, por exemplo, em Paracambi, e desenvolveu ações importantes de inclusão, de garantia de direitos. Portanto, isso ajuda, lógico, ter a presidência da Casa em sintonia com essas pautas. E, além disso, eu fiquei muito orgulhoso, porque não foi só o primeiro, não. O último projeto votado no Palácio Ciradentes foi dentro desse programa, foi outro projeto que já eleita em vigor, que é o que autoriza o Poder Executivo, Cláudia, é uma coisa muito simples, a fazer o recenseamento dos equipamentos que já existem nesses territórios. Equipamentos públicos, equipamentos do setor privado. Fazer a cartografia dos equipamentos que já existem. Sabe por quê? Porque, às vezes, a gente não precisa, Cláudia, inventar a roda. Precisa só fazer funcionar o que já tem ali. Por exemplo, você vai numa determinada favela, numa determinada área periférica, tem uma quadra de uma escola de samba. Ora, aquilo pode abrigar uma agenda cultural promovida pelo Estado. Aí você tem lá uma escola de dança. Aí você tem, enfim, uma escola que está lá abandonada a própria sorte. Aí você tem um posto de saúde que se tiver um imposto... Você está entendendo? Então, para fazer as coisas, não precisa... Nós temos que sair dessa lógica que tudo tem que inaugurar. O Brasil é o país da inauguração, mas não é o país da manutenção, não é o país da conservação, não é o país da fiscalização, infelizmente. Então, assim, o que já tem lá pode e deve ser aproveitado. Então, esse projeto foi o último projeto de lei votado no Palácio Tiradentes, no plenário Barbosa Lima Sobrinho. Virou lei. E o primeiro votado no novo plenário, aqui no edifício Lúcio Costa, como você menciona, é a cidade de Rio, porque, assim, o Estado pode também impulsionar essas atividades econômicas. Cláudia, você conhece o Rio de Janeiro. Você entra no Jacarezinho, você entra na Maré, você entra no Alemão, você entra na Cidade de Deus, você entra no Morro do Estado de Niterói, você entra... Enfim, você tem vários empreendimentos ali, você tem manicure, você tem cabeleireiro, você tem uma quitanda, você tem... Sim, então, se o Estado chega nesses pequenos negócios e dá um petelecozinho, estou falando de um peteleco, você, na abertura do programa, você conhece a pauta, você estudou os projetos, enfim, você falou, são linhas de crédito pequenas, 5, 10 mil reais, mas que fazem uma diferença nesses pequenos negócios, permitem que o empreendedor tenha um pequeno capital de juro, estoque mercadoria, dê um emprego a mais, dê um empreguinha a mais. Você está entendendo que os empreendimentos estão ali, as pessoas estão tocando suas vidas, então, e elas não querem tocar suas vidas na ilegalidade, querem se regularizar, querem ser visibilizadas usando aí o verbo que você usou. É disso que se trata, então, assim, eu tive muito orgulho, tenho muito orgulho de ter encerrado os trabalhos legislativos do Plenário Barbosa Lima Sobrinho com esse projeto que já virou lei do recenseamento dos equipamentos e também de ter inaugurado o Plenário Lúcio Costa com esse projeto que está guardando a sanção do governador de uma linha de crédito específica para os empreendimentos em territórios populares. Tem-se a impressão de quando se entrevista o senhor ou cobre, se alerge, que os seus projetos têm um nível, um percentual de aceitação muito grande, porque, veja, pegando carona no que o senhor mesmo disse, saudando aqui o presidente, dos 70 deputados estaduais coassinam, né, participam assinando a lei, além do presidente André Siciliano, o Luiz Paulo, a Lucinha, o Samuel Malafaia, a Marta Rocha, o Márcio Pacheco, a Mônica Francisco, a Renata Souza, ele é o Marco Eire, quer dizer, é uma lista aqui que se eu for ler, eu vou ler quase 70 nomes, né, deputado? Olha, Cláudia, isso é motivo de mais satisfação ainda, porque, assim, quem dera os 70 assinassem, porque nessa hora o que a gente quer, a gente não quer colecionar leis, né, a gente quer que as nossas leis e a nossa ação legislativa ajudem a transformar as coisas, ajudem a combater a desigualdade, ajudem a enfrentar a pobreza, ajudem a enfrentar a miséria, ajudem a minorar a situação da população em situação de rua, que é uma situação dramática no Rio de Janeiro, dramática, como aumentou nos últimos cinco anos, então, assim, é muito orgulho que esses colegas parlamentares de partidos diferentes, de linhas políticas e ideológicas diferentes, tenham se associado, inclusive, nós fizemos questão de abrir com a autoria para quem quisesse subscrever, que eu não quero botar uma moldura no meu gabinete com a lei que é minha, eu quero que a gente mude as coisas, transforme a sociedade, melhore a vida das pessoas, é para isso que a gente trabalha na vida pública, se não for assim, se não for com esse propósito, acho que nem faz muito sentido estar aqui, entendeu, se não for para ajudar quem a gente nem conhece, se não for para criar possibilidades, criar uma agenda efetivamente republicana, cidadã, inclusiva, é isso que nos impulsiona, então, assim, eu fico muito satisfeito que hoje, de fato, houve uma adesão muito grande, os dois projetos foram rapidamente sancionados, agora, esse terceiro, espero que seja também, agora, como dizia, eu sei que você gosta, você também é uma escritora, uma literata, lembrando aqui o Drummond, o Drummond falava assim, olha, as leis não bastam, porque os lírios não nascem das leis, então, o que ele queria dizer, olha, se é muito importante o Estado organizar, a legislar, mas elas precisam sair do papel e acontecer na vida das pessoas, então, é isso que a gente espera que funcione, assim que a gente espera que funcione. Nada como um deputado culto e preparado, é disso que o nosso Estado precisa, o nosso deputado Valdeque Carneiro, que é imortal da Academia Fluminense de Letras, eu vou convidar, deputado, o senhor para nos aguardar e ficar juntinho conosco, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, e você fica com a gente, hein? E aí E aí E aí E aí